Leonardo Silva Revisorio 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 Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pela introdução. De facto, não é um espaço normal. Já se aperceberam que o TED é um sítio diferente. Tenho muita sorte de ter conseguido o lugar aqui porque espera-se que isto hoje seja uma conferência atípica, uma reunião atípica. As soluções criativas têm alguns denominadores comuns. Neste caso, elas partem sempre de um problema, de uma inquietude, de uma situação desconfortável que, aliada à curiosidade do ser humano, origina uma solução criativa que se pretende ser de ruptura com aquilo que existe. É sempre algo que quebra um paradigma. É uma solução disruptiva. E o grau de ruptura pode variar. Pode ser uma pequena mudança, uma coisa mais incremental. Pode ser uma ruptura completamente radical. Outro denominador comum é que as soluções criativas acrescentam sempre alguma coisa de útil. Melhoram a vida dos homens. E mesmo não só sendo essas soluções criativas uma inovação ou uma invenção, podem também ser uma criação. Uma criação artística. E essas também são atos criativos em que o próprio autor se suplanta a si, se suplanta o contexto e cria algo que, na sua consciência, pelo menos, é melhor. O desafio do TED constitui, por si, um enorme problema. Está mesmo a pedir uma solução criativa. Quando me convidaram para participar neste desafio, basicamente eu achei, primeiro disse que não, obviamente. O que é que eu vou fazer ao TED? Não vou fazer nada. Já sou um seguidor do TED há muito tempo. E achei que não tinha muito a ver. Porque para vos falar de como gerir inovação numa multinacional com budgets de alguns milhões de euros, acho que para isso vão a uma conferência tradicional de gestão, pagam uns milhares de euros e levam o conhecimento com vocês. Enfim, não é para vir aqui ao TED falar disso. E depois quando se olha para a missão destes senhores, quer dizer, aqui o que se pretende é realmente que aconteça algo diferente. Que possa até acontecer magia. Alguma coisa que mude vidas. Bom, eu voltei a ler isto e achei que, ok, vou tentar pegar neste tema como um desafio de inovação. Um desafio a resolver. Para nós resolvermos qualquer desafio num contexto de inovação ou de uma invenção, temos que saber precisar o problema e detalhar o problema numa escala que nos permita analisá-lo e avaliar possibilidades de o resolver. A minha vida não melhorou. Eu, basicamente, extraí que temos que ter uma ideia, temos que fazer alguma coisa que mude vidas. hoje, aqui. Eu pensei que talvez se nós tirarmos o S àquela vida e se conseguirmos salvar uma vida, era algo transcendente. Eu acredito que vamos conseguir. Ok? Esse é o primeiro desafio da manhã. Como qualquer problema de inovação, em qualquer contexto, seja ele empresarial, organizativo, quer que seja, temos que viver com recursos e com um conjunto de variáveis para podermos resolver esse problema. Pois aqui, tempo. Temos menos de 18 minutos. e eu não estou sozinho. Basicamente, estão aqui mais do que 100 pessoas. E, portanto, eu quero que este desafio não seja meu. Vou arriscar que este desafio seja nosso. E o desafio é, em concreto, salvar uma vida. A má notícia é que, como qualquer processo de inovação, como qualquer projeto de inovação, é preciso um orçamento. E eu não estou sozinho. E, portanto, vocês devem estar a perceber que vão ter que participar nisto. Eu vou precisar de investidores de capital de risco. Não vou olhar aqui para o Ricardo, mas para vocês. Eu vou precisar de investidores para salvar uma vida aqui, hoje, em menos de 18 minutos. E o valor que eu vou pedir por pessoa, não preciso que seja a audiência toda, provavelmente 50% da audiência, que contribua com 1 euro, que é o preço de um café, provavelmente até dá para comprar um café em um roçado. No meu tempo dava para comprar mais roçados, hoje, já só dá para comprar um café, provavelmente, em um roçado de São Brás. Na volta já nem se vende. Mas o desafio, caros colegas TED, é exatamente este. E eu vou precisar da vossa colaboração. Para isso, vamos iniciar uma recolha por parte destas nossas duas colegas que aqui estão, e vamos ver quem é que quer investir para salvar uma vida aqui, hoje, dando 1 euro. Não se pode dar mais do que 1 euro. Só é preciso 99, porque eu vou contribuir com 1 euro também. E mais. Eu estou a gostar desse orelhinho aí das carteiras. E mais. Podem começar, por favor. Quando chegarem, só queremos 99 euros, não queremos mais. Eu vou traduzir algo para vocês investidores, que é algo que não se passa de todo em ambiente de inovação, que é o vosso investimento pode retornar à base se vocês não estiverem satisfeitos no fim. Ou seja, risco zero. O único risco é vocês estarem a pensar será que este tipo vai fugir por alguma porta com o nosso dinheiro? Não vou. Aí também. Obrigadíssimo, Ricardo. Não vou fugir. Se fugir, eu sou fininho, vocês dão-me uma carga de porrada logo ali. Portanto, eu devolvo o euro que vocês quiserem. Quem quiser o euro, eu devolvo no fim se não estiverem satisfeitos. Eu acredito que vão estar. Acredito. Tenho que acreditar. Só preciso de 99. Risco zero. Parece um bocado estranho, mas eu acho que vai acontecer. Não sei porque está-me a fazer lembrar a missa, que eu já não vou há tantos anos. Parece aquele momento da Eucaristia, sem desrespeitar, obviamente, a instituição. Mas estou a gostar. Quem é que foi a primeira pessoa que meteu uma moeda? Vocês conseguiram perceber? Quem é que foi o primeiro investidor? Frederico. Muito obrigado. Obrigadíssimo, obrigado. O primeiro investidor. Isso diz muito. Diz muito da tua pessoa. Muito obrigado por isso. O dinheiro vai retornar à base, se vocês não estiverem satisfeitos. Quero frisar isso, quero sublinhar. Eu vou ter as vossas moedas aqui num saquinho. E no fim, podem-me tirar satisfações. Chegámos cada uma às 50. Tá? Ok. Excelente. Esta era a primeira fase e eu achava que o pessoal é de manhã e tal. Há poucos trocos nos bolsos. Vai correr mal. Parece-me bem. Ok. O tempo está a correr bem. Os nossos recursos estão... Estamos em linha. Acho que vamos, talvez, passar um bocadinho ali o tempo. Mas parece-me que vamos lá. Já está. Eu queria pedir, por favor, às colegas que me trouxessem os saquinhos aqui para cima. E queria pedir a todos que contribuíram com um euro para se levantarem. Por favor. Uma grande salva de palmas aos nossos investidores. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Excelente. Podem pôr aqui, faz favor. Muito bem. Como é que estamos de tempo? Ok. Acho que vamos conseguir. Bom. Eu estou muito preocupado com o vosso capital. Correto? E, portanto, como qualquer gestor de um processo de inovação ou de um projeto de inovação, há duas palavras-chave fundamentais. Eficiência e eficácia. Eu tenho que ser eficiente com os recursos que me apresentam. Eu vou zelar muito bem pelo vosso dinheiro, pelo capital investido. Tenho que ter noção de que temos que cumprir um tempo. E tenho que chegar ao resultado final. Nada demais. Salvar uma vida daqui da sala. Vamos começar, então, a resolvê-lo. Eu tenho certeza absoluta que um dos locais no mundo onde um euro vale mais é na Índia. E aqui está a taxa de câmbio. Ok? E, portanto, é uma primeira decisão. É que vamos aplicar o vosso dinheiro, o nosso dinheiro, a 8000 km de distância. Vamos aplicá-lo na Índia. Quando falamos na Índia, a decisão sobre que vida mudar, ou onde intervir, não foi difícil. 40% das crianças abaixo dos 3 anos de idade estão abaixo do peso. 400.000 crianças abaixo dos 5 anos de idade morrem todos os anos. 63 crianças em cada mil morrem antes de um ano de idade. Uma em cada 3 crianças malnutridas do mundo inteiro está na Índia. A anemia afeta 74% das crianças abaixo dos 3 anos de idade. Dados da Unicef. E, portanto, tendo em conta onde o vosso euro, onde o valor de umas calças, de uma camisola, onde o valor de um jantar com dois ou três amigos, vale uma vida é na Índia. Então, o desafio começa a ganhar forma. E aquilo que nós vamos fazer aqui hoje é mudar a vida de uma criança a 8000 km de distância, em menos de 18 minutos e com menos de 100 euros. Ok? Esse é o desafio. Bom, vamos concretizá-lo. Eu trouxe o meu cartão de crédito. Aqui está. Frederico, podes-me vir ajudar aqui com a transação. E vou aplicar o vosso e o meu capital, se puderem comutar para o computador. Aí está. A plataforma Give India é uma ONG, fundada na década de 90, que angariou milhões para a sociedade indiana. É um caso de sucesso. É um caso que tem assento nas Nações Unidas. É um projeto fantástico, que coloca a ajuda humanitária a um clique de distância. E esta é a sociedade louca onde vivemos. É que mudar a vida de uma criança com menos de 100 euros, eu acredito que vai demorar menos de 18 minutos. O site da Give India é muito interessante. É giveindia.org. É muito fácil. e nós podemos selecionar a causa que queremos doar. Podemos decidir o valor. Há vários montantes. O nosso capital, aqui reunido hoje, dá para fazer uma cirurgia que salva vista à visão de uma criança que não tem condições para o fazer. e, portanto, parece-me uma aplicação fantástica conseguirmos mudar a vida de uma criança devolvendo-lhe a visão ou resolvendo-lhe um problema grave que iria degenerar em falta de visão. Eu tenho isto mais ou menos preparado para que isto aconteça. Nós vamos escolher uma entidade porque a plataforma Give India certifica 300 ONGs do terreno e, portanto, tem uma variedade de possibilidades. Cá está a nossa opção. Vamos começar a andar com isto. Eu enganei-me aqui na opção. Vamos tentar voltar atrás. Como é que estamos de tempo? Mal. Excelente. Ok. Site Saving Surgery. É isto que nós vamos fazer. 93,50. Depois há um conjunto de custos de transação. Eu não vou ficar com margem. Ok. Está a processar-se. Depois eu vou pedir ao Frederico que me ajude depois a colocar aqui os dados do meu cartão de crédito. O site é muito intuitivo. É muito simples de utilizar. permite-nos tomar várias decisões muito rápido e tem uma perspectiva que é dar feedback sobre o que se vai passar. Ou seja, as pessoas que fazem a doação têm acesso a um relatório do sucedido. de que forma é que o valor e que esses fundos foram aplicados. Ok? E, portanto, nós recebemos em casa. Quando, neste caso, esta operação for concretizada, eu vou receber um relatório com um detalhe total do que foi intervencionado da pessoa. Muitas vezes existe a possibilidade de termos um feedback escrito por parte dessa criança ou dos familiares. O que é um aspecto interessantíssimo. aqui está. Portanto, nós temos aqui já os detalhes da nossa doação. A explicar. Consumíveis, follow-up, transporte, tudo. E vamos prosseguir para a doação. Enfim, enquanto estamos aqui a carregar o site, não me deixa de espantar este mundo. Enfim, estamos numa era de elevada globalização, estamos numa era de elevado índice de revolução tecnológica. Existem coisas, existem ferramentas e infraestruturas que nos permitem agir rapidamente, intervir, sermos os primeiros da linha da frente a resolver um conjunto de problemas graves, profundos, não só na Índia, mas também provavelmente em Portugal. E nós, enfim, continua a haver tanto problema por aí e as prioridades tantas vezes parecem estranhas, pelo menos para mim. Vamos fazer o check-out, cá está. Eu vou exceder o tempo. Se me permitir, pelo menos, ou alguma causa, três minutos ou dois. Está por certo? Muito bem. E, portanto... Ok, pode comutar novamente. Não queria partilhar os dados do meu cartão de crédito, mas também não. Aqui. Vais colocando os dados. Mesmo que fizes contas, depois nós continuamos a transação. Bom, enquanto o Frederico, uma entidade externa, está a auditar a transação para que não haja desvio de fundos, e garantir que tudo está em linha, eu pensei que podíamos, talvez, falar com o vice-presidente da ONG. Isto pode dar galho, mas eu vou tentar. Olá, Sr. Udani, pode me ouvir? Sim. Pode me ouvir? Sim, posso, posso. Pode me ouvir? Ok, excelente. Estou em frente de 200 pessoas. Boa tarde, todos. Boa tarde, todos. E, portanto, a conexão é muito pobre, realmente. Então, as we have agreed before, já, nós já fizemos a donação. Nós estamos subindo o nosso visa detalhe aqui. Ok. E eu gostaria de perguntar para o nosso investimento, o que vai acontecer com o nosso dinheiro? Ok. Então, o dinheiro que está recebido por várias donações e donos, no site Givindia, é canalizado cada mês, no mês de mês, a específico do que o seu INGO. Então, o R$5,000 que você recebe, vai ser canalizado para o INGO, que vai ter o INGO e para o INGO e para o INGO e para o INGO e para o INGO. Então, o visionro de Givindia éaturas para que todos os indivíduos possam at-least 2% do seu rendimento para a charity. E a ideia é que todos nós somos bem-vindos, estamos fazendo bem, é o nosso responsabilidade e o nosso trabalho para a charity. E o importante é que o outro mission de GiveIndia é que é que o nosso objetivo e mais eficaz é a organização que serve o pobre. Então, nós fazemos uma dívida sobre todas as organizações que é associado com GiveIndia para garantir que o dinheiro é usado bem. Então, a R$ 5,000 que você faz, você vai receber uma reportagem de 4 meses sobre o que a pessoa que foi bem-vindos está fazendo em sua vida, e, you know, o que foi a situação anterior e como ele vai fazer bem em seguida. Excelente. Bom, thank you so muito, Mr. Udani. Eu vou, obviamente, mostrar a sua website address para a whole audience e eu vou apreciar, quando é possível, você pode me enviar também o reportagem da donação que nós já fizemos. Obrigado muito. Nós vamos falar, por certeza, em alguns dias próximos, para que eu possa confirmar se tudo está tudo bem. e, well, thank you so much, and, well, I hope you have an excellent weekend. Bye-bye, Mr. Udani. Thank you very much, Mr. Kervis. Thank you everyone out there for giving us the opportunity to talk. Okay, cheers. Bye-bye. 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 Obrigado por terem partilhado comigo esta experiência. Eu acho que atingimos o nosso objetivo. Tivemos um problema de eficiência. A ligação não foi a ótima. Temos que rever os recursos para a próxima vez. Eu não quero tirar nenhuma conclusão. Não tenho essa ansiedade. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos